Olá, meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, um dos sócios aqui da Retina Pro. No vídeo de hoje vamos falar sobre a retina, essa parte tão importante do nosso sistema ocular. A retina é essa parte que forra todo o nosso globo ocular. Se a gente pudesse comparar o nosso olho com uma câmera fotográfica, a retina seria o filme da câmera, onde a imagem é formada, portanto a parte mais importante do olho. Existem duas porções que são importantes da gente entender na retina. A sua parte central, que fica na parte posterior do olho, que a gente chama de mácula, é onde tem a região central do olho e onde encontramos também o nervo óptico, que é responsável por levar os sinais elétricos da retina até o nosso cérebro. E a parte periférica da retina, que fica mais anterior, mais para frente do olho, que não tem tantas alterações relacionadas à baixa de visão. As doenças que afetam a parte posterior do olho, a mácula e o nervo óptico, são as doenças que mais causam prejuízo na acuidade visual do paciente. Acompanhe nossas redes sociais no Instagram e, sobretudo, no canal do YouTube para mais informações sobre doenças oculares e como manter sua saúde ocular em dia. Um grande abraço!